É um grande prazer recebê-los do Palácio de Itamaraty para este almoço em celebração da cerimônia realizada esta manhã de entregas de cartas credenciais de Vossas Excelências à Senhora Presidenta da República Dilma Rousseff. Este momento é mais uma ocasião para renovarmos os laços de amizade entre nossos países. O Brasil se orgulha de manter relações com todos os Estados-membros das Nações Unidas. Resultado, não apenas de um diligente trabalho diplomático, mas do próprio caráter universalista, ecumênico e aberto do povo brasileiro e de sua política externa. O número e a diversidade de embaixadores que realizaram hoje a entrega de credenciais são reveladores da natureza plural da nossa ação externa. Há representantes das Américas, da Europa, da Ásia e da Oceania, de países desenvolvidos e em desenvolvimento, de países com presença histórica no Brasil e outros cujos laços conosco são mais recentes. O alcance da nossa rede de relações diplomáticas não é, naturalmente, um objetivo por si só. É mais bem expressão da crença do Brasil nas virtudes do diálogo e da boa convivência. É o caminho, não apenas para o aumento dos fluxos de comércio e investimento, mas também para crescentes oportunidades de interlocução política nos planos bilateral e multilateral. Esse apego à diplomacia é ainda mais relevante no momento em que o mundo parece cada vez mais ameaçado por forças de fragmentação. Testemunhamos, infelizmente, a persistência de conflitos com impactos humanitários cada vez mais dramáticos. Temos de lidar, ao mesmo tempo, com ameaças decorrentes da fragilização de Estados e da persistência da pobreza em escala mundial. Uma mudança de mentalidade da comunidade internacional é indispensável para que possamos lidar com tamanhos desafios. Mudança que requer revalorização do diálogo, inclusive em sua vertente preventiva, e ênfase maior na promoção do desenvolvimento. Em um mundo em processo de transformação, nem no sentido mais benigno, precisamos reforçar a capacidade da comunidade internacional de prevenir e dar respostas às crises. Somente uma governança mundial atualizada, representativa e moderna nas suas mais diferentes vertentes, permitirá que superemos os desafios de hoje. A grande importância que o Brasil confere à diplomacia e à cooperação com todas as nações é a decorrência de sua própria formação histórica. Sempre fomos um país de acolhimento dos estrangeiros, solidário e aberto aos que aqui chegam em busca de um futuro melhor. Como assinalou a presidenta Dilma Rousseff em seu mais recente discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil é um país multiétnico que convive com as diferenças e sabe a importância delas para se tornar mais forte. Essa visão da ordem internacional é o pano de fundo contra o qual continuarão a evoluir as relações do Brasil com cada um dos países que os senhores representam, com a franqueza e espírito aberto em benefício mútuo e valendo-se do reconhecimento tanto de nossas diferenças como, sobretudo, de nossos valores compartilhados. Quero desejar a cada um dos senhores muitas felicidades no desempenho de suas altas funções e assegurar o permanente apoio do governo brasileiro para que realizem com êxito o seu importante trabalho. É com grande prazer que os recebo todos no dia de hoje e os convido a erguermos um brinde, a amizade entre nossos povos e a determinação que temos de aprofundá-la cada vez mais. Muito obrigado.